O Espírito de Deus Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos de frisão Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos de frisão Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Senhor Jesus Senhor Jesus Já não quero ser igual Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro do meu coração dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me em teu coração Renova-me em teu coração Renova-me em teu coração Renova-me em teu coração Porque tudo que há Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Eram cem ovelhas, juntas no abrisco, eram cem ovelhas, que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, a triste choro. As noventa e nove, deixou no abrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao ré de um volto, essa mesma história, torna repetice. Pois muitas ovelhas, perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado, curou tuas feridas, curou tuas feridas, e te dá perdão. E as noventa e nove, deixou no abrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao ré de um volto, essa mesma história, torna repetice. Pois muitas ovelhas, perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado, curou tuas feridas, curou tuas feridas, e te dá perdão. As noventa e nove, deixou no abrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, curou suas feridas, curou suas feridas, e ao ré de um volto. Eu sei que tua vida por aí, não é tão fácil de seguir, mas avante você tem de ir. Jesus é que te ama e te quer bem, se um vaso e pensam, os ele tem, pra te dar. Você tem que lutar, você tem que lutar, e acreditar, que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. O Senhor vai falar contigo nesse louvor, porque os olhos do Senhor estão olhando pra você. Contemplando a tua vida. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sonda, sei também que me conhece, se me aceito ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, quer deitado ou quer andando. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sonda, Senhor, eu sei que tu me sonda, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Deus, tu me cercas em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu chuva até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aqueles que me ofendeu Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou Sempre a cantar Estarás Com Cristo, meu Senhor Eu aprendi a perdoar Com Cristo, meu Senhor Com Cristo, meu Senhor Com Cristo para sempre Viverei, viverás E você Que anda nesse mundo sem razão E você Aprendi a perdoar Aprenda a perdoar Ao seu irmão Viverei, viverás Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou Sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor Sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre Viverei, viverás E você Que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar ao seu irmão Viverei, viverás Com Jesus A minha alma estava longe Do caminho de Deus Eu era cego e desprezível Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso Sossegar Sossegar Eu era cego e desprezível Eu era cego e desprezível Eu era cego e desprezível Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Eu era cego e desprezível Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Sua mão para mim Suas mãos para mim Eu era cego e desprezível Eu era cego e desprezível Sem Deus e sem Jesus Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo o inferno Minha vida se revestirá do Seu poder Rompendo o inferno Com ousadia vou movendo o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo o inferno Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo o inferno Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo o inferno Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo o inferno E a cada dia vou viver rompendo o inferno Rompendo o inferno Nada poderá te separar Do amor daquele que te escolheu Para você tem a vida eterna junto com ele Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação Angústia ou perseguição Angústia ou perseguição Fome ou do bem Perigo ou espada Quem a separará Por que eu estou bem certo Por que eu estou bem certo De que nem morte De que nem morte Nem vida Nem anjo Nem principados Nem coisas do presente Nem do porvir Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer Nem qualquer Outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo Que está em Jesus Cristo Nada, nada Poderá nos separar Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Do amor De Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo irá chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo irá chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor 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 Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu louvor A palavra do Senhor diz Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu, Senhor O Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo Não temas Eu te ajudo Não temas Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra Com a destra da minha justiça Não temas Não temas Eu sou contigo Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu, Senhor O Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo Não temas Eu te ajudo Não temas Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas Não temas Eu sou contigo Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus O Senhor tem uma palavra Teu problema e dor Deixa Deus resolver Deixa o Senhor Deixa o Senhor fazer É bem melhor assim Diga agora ao Senhor Esta causa Esta causa é tua Resolves por mim Deixa Deus Deixa Deus Deixa Deus resolver Ele age no vento No sol E na chuva É Deus do silêncio É Deus De toda hora Confia no Senhor Ele vai resolver Seu olhar Seu olhar Simplesmente ordena E todo mal Desaparece O Senhor Tem poder O Senhor Ele é tudo Ele é Deus Te consola Deixa Deus Resolver Deixa Deus Resolver Ele cuida Ele cuida de você Quando você diz Sem querer Já não suporto mais Deixa Deus Resolver É melhor o Senhor Fazer É bem melhor Assim Diga agora Ao Senhor Esta causa É tua Resolves por mim Desça Deus Resolver Ele age no vento No sol E na chuva É Deus O silêncio É Deus De toda hora Confia no Senhor Ele vai resolver Seu olhar Simplesmente ordena E todo mal Desaparece O Senhor Tem poder O Senhor Ele é tudo Ele é Deus Te consola Deixa Deus Resolver Resolver De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter que ouvir A gente ter que ouvir E quase paramos E quase paramos Sem força e vigor A gente ter que ouvir A gente lê a palavra A gente ter que ouvir A gente ter que ouvir São investidas Investidas por um vil tentador Mas Nenhuma Condeminação Para quem Está em ti Querido Senhor Aleluia 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 E todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter Que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer Parar Ou mesmo Palavras de alguém Que não quer na gente Acreditar E quase paramos Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E sabe que nele Não lembra mais Eu canto pra glória De Deus Nenhuma Condenação Para quem Está em ti Jesus Pois a vida Coberta está Pelo sangue Que desceu Na cruz É certo É certo Que provas Virão Investidas Do vil tentador Mas Nenhuma Condenação Para quem Está em ti Querido Senhor Querido Senhor Se não Verão Segura marks Em marble